Você me chamou pra dançar aquele dia Mas eu nunca sei rodar Cada vez que eu girava parecia Que a minha perna sucumbia de agonia Em cada passo que eu dava nessa dança Ia perdendo a esperança Você sacou a minha esquizofrenia E madeirão na condução Toda vez que eu errava você dizia Pra eu me soltar porque você me conduzia Mesmo sem jeito eu fui tomando essa parada E no final achei tranquilo Só sei dançar com você Isso é o que um amor faz Só sei dançar com você Isso é o que um amor faz Você me chamou pra dançar aquele dia Mas eu nunca sei rodar Cada vez que eu girava parecia Que a minha perna sucumbia de agonia Em cada passo que eu dava nessa dança Ia perdendo a esperança Você sacou a minha esquizofrenia E madeirão na condução Toda vez que eu errava você dizia Pra eu me soltar porque você me conduzia Mesmo sem jeito eu fui tomando essa parada E no final achei tranquilo Só sei dançar com você Isso é o que um amor faz Só sei dançar com você Isso é o que um amor faz Só sei dançar com você Isso é o que um amor faz Só sei dançar com você Isso é o que um amor faz Isso é o que o 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 amor faz